O caso Ami Jonatas ganhou mais um capítulo. O processo judicial que apura o mau uso dos recursos arrecadados na campanha organizada pelos pais do menino passa a tramitar em Camboriú. Situação que já teve encaminhamento em Joinville e Araquari. Veja o porquê. A mudança para a comarca de Camboriú foi no início deste ano, com alteração do endereço domiciliar dos pais do menino Jonatas. O processo iniciou em junho de 2017. Na época, a comarca de Joinville, quando o Ministério Público denunciou os pais do menino. Há cerca de 10 meses, o caso passou a ser tratado em Araquari, onde os responsáveis foram morar com a criança. Agora, a juíza Karina Miller, da primeira vara cível da comarca de Camboriú, assumiu o processo judicial, que possui cerca de 7 mil páginas. Num dos primeiros despachos, a juíza determinou que a família apresente a relação atualizada dos profissionais que atendem a criança. Além das consultas com médicos, neurologista, pneumologista, nutricionista e fonaudiólogo. Foi feito também o pedido de informações sobre prestações de contas pendentes e o plano de saúde da criança. E ainda um estudo social pela assistente social forense, num prazo de 30 dias, para verificação se o garoto está exposto a situações de risco ou ameaça. E um perito judicial deverá apresentar uma avaliação psicológica do núcleo familiar, também em um prazo de 30 dias. O CREAS e o Conselho Tutelar de Camboriú também serão avisados para que possam acompanhar a família, com o objetivo de identificar possível situação de risco e superação de eventuais violações de direitos e abusos. A campanha, na época, foi organizada pelos pais de Jônatas, Renato Openkoski e Aline da Cunha Souza Openkoski. Arrecadou mais de 4 milhões de reais em doações. O dinheiro deveria ser destinado para a compra de remédios e cuidados com o menino. Mas após denúncias de mau uso dos recursos, o processo judicial foi instaurado para acompanhar o tratamento de saúde do garoto. Outro processo que envolve o homem Jônatas continua na quarta vara criminal da comarca de Joinville. Neste caso, para julgamento da acusação de apropriação indébita.